E fala aí pessoal, nesse vídeo eu irei falar para vocês 12 cursos que vão turbinar o seu currículo para você que deseja ser motorista profissional. É isso mesmo, se você tirou a habilitação mas não tem nenhum tipo de experiência, anote aí cada um deles que ele é super, super importante para você que deseja trabalhar como motorista. E eu me chamo Jová e seja muito bem-vindo a mais uma dica do instrutor e roda a vinheta! E o primeiro é curso de informática básica, isso mesmo. Jová, eu tenho que fazer informática? Ó, é muito importante você ter um curso de informática, porque as empresas trabalham com aplicativo, você for trabalhar em empresas de ônibus, você tem muitas tecnologias embarcadas. Numa empresa de caminhão, também muitas tecnologias embarcadas, é necessário, muitas das vezes, você ter que se logar e colocar login, senha, e isso no curso de informática vai te ajudar bastante. Também você vai a alguns lugares, você precisará fazer um tipo de planilha, de planejamento, e o curso de informática, você tem que mexer no computador, é essencial. E o segundo, se você tem habilitação das categorias D ou E, você pode trabalhar com transporte escolar. Esse é um segmento que dá muitas e muitas vagas, é o transporte escolar. Só porque você tem habilitação D de dado ou E de escola, você não pode pegar seu carro e sair por aí, conduzindo esse veículo, transportando estudante. Não é assim, precisa ter um curso especializado, tá? De transporte escolar. E o terceiro, se você deseja ir trabalhar na área de saúde, aí como socorrista ou como condutor de ambulância, é necessário você ter o curso, tá? De condutor, de transporte, de veículo de emergência. Então, é mais uma dica aí, tá? Esses dois cursos, tanto o de escolar quanto de emergência, você pode fazer na modalidade EAD 100% online. E o quarto curso, se você tem a vontade de trabalhar como um motorista de ambulância, é necessário você fazer o curso de APH, tá? Por quê? É atendimento pré-hospitalar. Ah, mas se a sua habilitação é C, D ou E, e você deseja trabalhar com carreta ou com caminhão, com peças que elas não se dividem, elas são aquelas superdimensionadas, é a famosa carga indivisível. Você não fica apaixonado quando vê aí na rodovia, vê pela televisão? Você também pode trabalhar transportando essas peças. E aí, como é que eu faço? Faz um curso especializado, tá? De carga indivisível. E a sexta, que é bem conhecida, que as pessoas conhecem como a Resolução 68, não é a Resolução 68, tá? É o curso para condutores de transporte de passageiros. Isso mesmo, tá? Hoje ela é a Resolução 789, que também vai falar sobre o transporte escolar, transporte de emergência, de carga indivisível, transporte de passageiros, tá bem? E tem muitas vagas. Tanto para você trabalhar num ônibus rodoviário, quanto para você trabalhar num ônibus urbano, é necessário você ter o curso de transporte de passageiros. E o sétimo é o queridinho dos motoristas, conhecido aí como um mope, mas é o curso especializado para transporte de produtos perigosos, tá? Se você deseja trabalhar aí transportando combustível, combustível, que muita gente fala que quer trabalhar aí numa carreta, no caminhão, transportando aí combustível, é necessário você ter esse curso aqui. Vamos lá? Os 5 cursos, transporte de produtos perigosos, carga indivisível, transporte de passageiros, transporte escolar e transporte de emergência, você pode fazer ele na modalidade EAD, online, na sua casa. Porém, os próximos cursos, alguns deles, você tem que fazer ele presencial. Já esses 5 cursos aqui, esses cursos especializados, você pode fazer no formato EAD. O oitavo curso, tá? É o curso de MUNC. E você tendo esse curso, você pode ter certeza, ó, você estará muito, muito à frente dos outros candidatos. Principalmente, se você tem esse curso aqui, junto com os outros especializados, ó, imagina, você está muito à frente do que os outros. E o nono curso, que também dá muita vaga no mercado, porque muitos lugares precisam de operador de empilhadeira, tá? Dá bastante vagas aí, faça ele, tá? Presencial, procure uma instituição credenciada, muito boa no mercado, normalmente aí o seccionário. E esse décimo, se você tiver ele, raramente você irá ficar desempregado, tá? Que é operador de máquinas pesadas. Aí você vai fazer de patrol, de retroescavadeira, tá? E aí, a procura é gigantesca por essas pessoas que possuem, tá? Em seu currículo, esse curso de operador de máquinas pesadas. E no décimo primeiro, que eu coloco aqui como, tá? Aqui, ó, a cereja do borro, é o operador de guindaste. Esse curso é excelente. Faça um curso. Estou passando esses cursos para você, porque eu já fiz todos eles, e garanto para você, que isso dá um upgrade, ó, dá um levante, ó, foguete não dá ré. Não se arrependa desses cursos e irão agregar muito no seu currículo. E o décimo segundo, junto aqui, ó, com o de informática básica, ele não pode faltar no seu currículo, que é de ética e relacionamento no trabalho. Ele vai te ensinar a questão de hierarquia, como você se portar a outras pessoas no trabalho, como você irá se comportar, é excelente, tá? Eu fiz pelo 7 Senat, e aí, tá? Como a minha empresa que eu trabalho, ela tem um vínculo, ele foi gratuito. Se você tem vínculo na empresa, você trabalha com o 7 Senat, tá? Ele é gratuito. Mas, se você não tem vínculo com o 7 Senat, ele está custando hoje, tá? 30 reais. Eu digo para você, vale muito a pena. E a informação importante que eu venho trazer para você, aqui no final do vídeo, que é o seguinte, ó, só para você que chegou aqui, ó, os cursos, tanto de formação ou atualização, se você deseja fazer ele na modalidade EAD, de curso de transporte passageiro, transporte escolar, transporte de emergência, de carro indivisível, ou de transporte de produtos perigosos, você vai entrar em contato comigo, por esse telefone aqui, e dizer o seguinte, via o WhatsApp, via o seu vídeo, tá? E você irá ganhar 10% de desconto em cada curso que você fizer comigo, na modalidade EAD. Os cursos são reconhecidos pelo DETRAN, pelo Senatran, é reconhecido em todo o território nacional. Se você gostou desse vídeo, já faz o seguinte, compartilha com seus amigos, tá bom? E não se esqueça, não é inscrito no canal, se inscreve no canal, também acompanha o nosso site, www.dicadoestrutor.com.br Que Deus te abençoe, e fui!